Música Em sessão solene no plenário da Alerj, foi entregue a medalha Tiradentes a policial civil Aline Bastos Cavalcante. A iniciativa foi do deputado Sérgio Fernandes. Aline mais do que merece essa homenagem, mulher, eu acho que é importante destacar isso, policial civil dedicada e uma amiga próxima, a família dela é muito próxima do nosso mandato, é uma pessoa que colabora muito enquanto policial, enquanto mulher, enquanto cidadã para o estado do Rio de Janeiro e é mais do que merecida ela receber a mais alta comenda aqui da Assembleia Legislativa. Ser reconhecida num palco onde você já travou tantas lutas é muito emocionante, é o reconhecimento de toda uma vida dedicada também ao serviço público, como o nome já diz, a gente está para atender a população, então a gente se sente homenageado de certa forma pela população, porque essa é a casa do povo. Aline Bastos é a primeira mulher integrante do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Possui experiência de atuação no comando de equipes preventivas e de pronta resposta, e de contingência de grandes eventos. É formada em direito pela UFRJ há 23 anos e está na core há 21. O currículo fala por si só e tão importante quanto a função que ela exerce nas Forças de Segurança Pública, no Esquadrão Antibombas, com vasta experiência, foi justamente o que você mencionou na sua pergunta. Foi a primeira mulher a estar compondo o Esquadrão Antibombas e que hoje abriu portas para mais uma mulher estar compondo esse esquadrão. Então é o protagonismo feminino nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, principalmente num segmento que muitas das vezes é machista, e quando a gente vê a mulher assumindo esse protagonismo e abrindo portas para que outras mulheres possam ocupar esses espaços, é digno dessa importante homenagem que ela recebe hoje. Foi um marco no Esquadrão, quando eu cheguei realmente só havia homens, e fui a primeira, foi uma conquista muito grande, porque até para eles também era um cenário novo ter uma mulher ali dividindo o espaço, e até questão de logística mesmo, as coisas simples do dia a dia, como dormir, ir ao banheiro. Então foi um desafio para todos, mas eles foram sempre muito carinhosos comigo, acreditaram no meu potencial primeiramente, me deram todo o suporte. Então foi assim, mais uma conquista, que eu acho que é muito importante. A mulher vem ocupando todos os espaços, a gente consegue mostrar que a nossa capacidade vai depender somente da gente. Então eu acho que é uma conquista, é uma vitória, é um caminho aberto para outras, que a gente já tem mais uma mulher lá, que se interessou pelo tipo de serviço, que eminentemente não são mulheres que se interessam, são coisas mais masculinas, é normal. Mas também me deixa muito feliz, que eu fui a primeira que abriu portas para outras virem, se Deus quiser. Obrigado.